olá galerinha do youtube neste vídeo vou mostrar pra vocês como desativar a legenda automática de áudio que está aparecendo agora depois dessa nova atualização do android meu telefone é um motorola onde está aparecendo em todos os fabricantes como é lg é samsung mas pelo que eu sei no pelo pelo de todos os motorola estão aparecendo depois da atualização de software então eu vou mostrar pra vocês como tira como é para tirar essa legenda automática de áudio então a gente vai entrar aqui do o menu no menu em configuração ou em configurar ou então eu posso ir também aqui na barra de tarefas no botão do lado direito a engrenagem que vai direto pra página pra parte de de configuração é que eu vou localizar a opção de sonhos e depois vou em avançado aqui embaixo embaixo e vou procurar a opção legendas a gente não automática e aqui na gente tentando e aqui eu apertar esse botão e vou desativar a partir do momento que eu desativar aqui a legenda não vai aparecer mais então será dúvida de muita gente essa nova atualização do android eu peço pra vocês que curta o canal se inscreva e seu comentário é isso aí valeu um abraço